Música Dai! Rezzo Andiamo! Andiamo! Dovete andare giù tutti! Non è che potessi aspettare la moto che me la portano giù Vedi i scivoli Ma cagà! Sono finissimo io Eh, diavolo, sei quando accendono le moto Eh, sono lì tutti! Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que fazemos? Andamos de lá, Nuno! Não pegue o frente! Me assalho um pouco o mínimo E aí Jo Deixa ela, deixa ela E o jubito a destra, vai fora Vai que sai Jubito a destra, vai fora Vai, vai Vai Viggo Obrigado por assistir.